Música Não, só um instantinho, presidente. Outra coisa também que eu tenho que falar é que os moradores pediam, que até depois o Zé pode estar enviando lá para a prefeitura um ofício, na rua José Gabriel Alves, é onde o Valtinho mora, o Valtinho, o Milton, eles estão negando que final de semana vão ter um fluxo de turismo aqui em cima e feriado. Está dando curto para todo lado lá na rua, eu não sei se eles reclamaram ou abordaram para algum vereador aí, só que eles estão falando que eles estão com medo, né? Aí tem uma outra parte lá dos moradores também, parece que aumentaram o chuveiro elétrico lá na rua, lá na bebida pousada, essas coisas, então eles estão preocupados com as crianças e com os visitantes, que quando o senhor recarrega, sai parísca na rede para todo lado, cai o chuveiro, aí eu pedi para o Zé de Estão enviando um ofício para a prefeita, para ser encaminhado a algum departamento para tomar providências. E o outro assunto também, presidente, é muito, né? Porque não teve a reunião passada, é a quadrinha, a tela, eu não sei os outros criadores aí, mas a gente passa lá, a gente é comprada, a gente é questionada, a gente está com vergonha porque a gente não sabe mais o que fazer, então eu não sei se eles devem estar enviando mais documentos para ela, porque está brava, até esse dia eu estava lá passando e ela, com o companheiro dela, ele vinha de cama, a bola caiu, eu chutei a bola, a bola passou por entre ela, eu falei para ela da tela, né? Então é uma situação chata aquela tela lá também, né? E é isso, presidente, eu muito obrigado. E é isso, presidente, eu tenho que vergonha, né? E é isso, presidente, eu tenho que vergonha, né? E é isso, presidente, eu tenho que vergonha, né?